Portanto, estamos a ser solidários com o Moçambique, o Clube Desportivo de Chaves, na pessoa do Sr. Francisco. Portanto, vai aderir exatamente a esta iniciativa, ser solidário com o Moçambique e vai doar, ou seja, material no valor de 100 mil euros. Estamos a falar de material desportivo, que sabemos perfeitamente que vai ajudar e muito todas aquelas pessoas que tanto precisam em Moçambique. Portanto, é sempre uma ação que temos que registrar, pela forma voluntária, possamos assim dizer, que realmente o povo de Chaves tem tido quando estas tragédias acontecem. E já agora também apelo para que amanhã todos aqueles que possam vir ao estádio possam também participar nesta mesma campanha que o Clube Desportivo de Chaves tem. Portanto, é em fomentar este mesmo movimento e que possam trazer mais artigos, mais roupa, mais uma série de situações que realmente são precisas para Moçambique. Tudo é pouco, portanto, espero o apoio de todos e que todos possamos ajudar o povo de Moçambique. É um bom jogo, portanto, com um clube grande, um clube com uma dimensão que todos nós compreendemos. Acho que os jogadores, por aquilo que têm demonstrado, nomeadamente em termos de trabalho, estão preparadíssimos para este jogo. Sabem a importância e o significado de uma vitória. Portanto, ajuda-nos a sairmos destes lugares de grande preocupação. Mas a envolvência, como disse, que eles têm tido ao nível do trabalho, tem sido excelente. Portanto, espero amanhã um bom jogo, um bom espetáculo. E, pela nossa parte, penso que estamos preparados para darmos uma resposta positiva a este mesmo encontro. É assim, os jogos são todos importantes. O mais importante neste momento chama-se Sporting. É realmente o último dos grandes. Mas é um jogo em que percebemos que tem uma importância extrema para os dois emblemas. Como disse, o desportivo de Chaves precisa de pontos, precisa de sair desta mesma posição. Nós, responsáveis, temos preparado todos estes jogos ao pormenor, possamos assim dizer, para que os jogadores se possam identificar não só como adversário, como também com aquilo que nós pretendemos para tentarmos desequilibrar este valor que o Sporting tem. E sabemos o significado do jogo. São muitos jogos que ainda faltam, mas é verdade que o que conta neste momento é pensarmos só exclusivamente no Sporting. É um conjunto forte, um conjunto, portanto, com ambições diferentes das nossas e com objetivos diferentes dos nossos. Mas é um jogo em que nós temos que perceber que temos muito a ganhar. Acho, como referi, que o grupo tem se preparado muitíssimo bem. Está com entusiasmo. Esta semana foi uma semana, como referi também, que tem demonstrado que estão a assimilar tudo aquilo que nós pretendemos. Que conhecem, e os dados que temos e que lhes demos, é no sentido de eles conhecerem todo o potencial, não só individual, mas também coletivo, deste Sporting. E, como é óbvio, eu te vejo um jogo bastante interessante, porque penso que temos qualidade e temos capacidade para ombriarmos com este adversário. As paragens, eu, no meu ponto de vista, digo-lhe que, e mais nesta fase, nunca são benéficas para as equipas, porque parar quando faltam, ou seja, quando já estamos no último terço do campeonato, não penso que sejam benéficas. Agora, elas existem, nós temos que estar preparados para elas, deu, no meu caso, para conhecer, não em termos da qualidade individual do próprio futebolista, mas fundamentalmente em termos de personalidade. Ou seja, o trabalharmos os aspectos mentais, o conhecermos, o termos mais tempo para nos debruçarmos sobre, se calhar as características que os podem influenciar pela negativa, tentarmos desenvolver todo este trabalho para que eles possam ser mais confiantes e mais determinados. É verdade que o ponto principal para a confiança são as vitórias, e foi o que conseguimos nas aves, agora, portanto, seria extremamente importante dar-nos seguimento. Como disse, estas duas semanas, que esteve ali realmente uma paragem, o que realmente me satisfez foi o comportamento da excelência que os atletas tiveram em termos de trabalho, em termos de aplicação, e quando assim é, o treinador é um homem que fica contente, como é óbvio. Sim, isso é relativo, não é importante, a estreia do treinador importante era que conseguíssemos vencer, era importante vencermos, era importante ganharmos, como é óbvio, e isso é que nos faz pensar que continuámos num objetivo que todos nós nos propusemos. Agora, é um adversário que tem muito valor, um adversário que joga por objetivos maiores, como eu referi, mas penso que temos muito, muito a dizer e muito a trabalhar neste mesmo jogo e que poderemos ser felizes no final. Eu acho que, portanto, realmente é um jogador fundamental, no campeonato português, no Sporting, portanto, tem uma série de valias, possamos assim dizer, características, onde há poucos jogadores. Portanto, é normal que se fale. Agora, eu, enquanto treinador, o que me preocupa é com o Sporting, não é com o Bruno Fernandes. E o Bruno Fernandes, como disse, é realmente um jogador importante. Sabemos perfeitamente que o Sporting continua muito forte com ou sem o Bruno Fernandes, portanto, as individualidades acabam por sobressair. E se ele cá estiver, portanto, será normal, porque nós estamos a preparar para um Sporting sempre muito forte. Agora, se ele também não vier, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Portanto, agora, sabemos que as características do Bruno, sabemos a qualidade que ele tem, sabemos o que é que o Sporting pode fazer com e sem o Bruno. E o que pode fazer é sempre muito. Portanto, temos de estar preparados para ambas as circunstâncias, embora o jogo seja sempre de grande dificuldade. Sim, nós todos percebemos e acho que vocês acabam de ter uma certa razão nessa questão que me está a fazer. Agora, nós também temos de perceber que temos de fazer muitas das vezes aquilo que, embora se me pergunte a minha opinião pessoal, direi que realmente quanto mais abertura tiverem, melhor será para todas as pessoas que queiram saber e que queiram também ter acesso àquilo que se passa, quer no Sporting de Chaves, quer nos outros clubes. Compreendo perfeitamente. Só que também percebemos que isto são situações que é quando praticamente todos os clubes, possamos assim dizer, portanto, não fazem ou não desenvolvem esse tipo de critério de mostrarem os seus convocados, é claro que nós também temos de ter uma certa atenção e possamos dizer, entre aspas, não vamos ser nós os anjinhos aqui do campeonato para termos esse tipo de abertura. Portanto, muito simples, muito simples. Eu compreendo perfeitamente a vossa questão. Vocês querem conteúdos, vocês querem matérias. A divulgação dos convocados é realmente importante, mas também sabemos que a maioria dos clubes não fazem, portanto, não vai ser o Sporting de Chaves a fazê-lo, porque temos de salvaguardar muitos dos nossos interesses. que sejam...